Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu venho apresentar pra vocês um dos materiais que eu utilizo nas minhas aulas. O que eu trabalho nos panos de prato são os panos de prato da Estilotec, gente. Este aqui, quando a gente olha na etiqueta, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, é que vocês vão ver ao contrário, né, por causa da câmera. Ele tem o tamanho de 72 por 50, com a bainha industrial feita. Olha aqui a bainha, ela é larga e ela tem muito pano embutido por dentro. Então, o que que acontece? Aqui em casa, e quem compra de mim também faz isso, desmancha essa bainha, porque a máquina, a máquina industrial, ela vira o pano duas vezes. Então, o pano, gente, quando a gente desmancha a bainha e refaz, o meu fica com aproximadamente 53 centímetros de largura, gente. É uma festa principalmente pra quem vende, principalmente pra quem vende. Cliente quer pano de prato grande, por quê? Porque ele vai lavar, sempre encolhe um pouco, porque é algodão, e mesmo assim ele fica com o pano num tamanho perfeito, gente. Então, o material da Estilotex eu compro direto da fábrica, eu tenho um preço muito bom para revenda. Então, quem... é, e tem outra coisa também, eles trabalham com a linha estampada. Eu trouxe uma aqui pra vocês verem. Olha que linda, tá? Tem várias, gente, tem várias estampas que vocês podem escolher. Qual a vantagem que a compra, que eu posso oferecer para o pessoal que me acompanha? A vantagem é, você pode escolher as estampas, né? A não ser quando eu faço os kits promocionais, aí é aquele kit. Mas, normalmente, eu falo, eu tenho essas estampas e você escolhe a estampa que você quiser. Esses panos estampados, ele tem o tamanho de 72 por 45 centímetros. E aí, vai o mesmo critério. A bainha aqui é larga, esse aqui eu ainda não fiz bainha fina nele. Mas, se tá com 45, ele vai chegar com os 49, quase 50 centímetros aqui, por aí. Tá? Dá pra desmanchar e fazer um trabalho bem legal. Então, se você quiser padronizar o seu trabalho, que é o que eu sempre falo, quem faz crochê precisa, quem vende, precisa de preço, né? E precisa de padronização. Então, se você quiser padronizar e trabalhar com uma marca conceituada de pano, gente, e quiser fazer uma cotação comigo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está aparecendo aí pra vocês, que eu faço a cotação do frete. O frete que eu estou agora trabalhando é o frete mais em conta, principalmente pro Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste, o frete anda ficando meio puxado e eu tô pesquisando em outras empresas pra poder oferecer um frete melhor pra vocês, ok? Gente, se quiserem conversar comigo a respeito do pano de prato, sempre pro WhatsApp, por favor, ok? Um beijo a todos, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!